Shalom então a você que nos assiste através do nosso canal, já pedindo a sua inscrição, ative as notificações, tem vídeos novos todas as semanas. Bom dia, Boqueritovo, a você que está aqui na Harutzion. Nesta manhã especial, nesse Shabat especial chamado de Shabat Hol Amoed, você pode dizer comigo, Shabat Hol Amoed, que é o Shabat que coincide entre os dias de Matzoto, de Pães Asmos, que fazem parte da festa da Páscoa. Então, é sempre um Shabat especial, o Shabat Hol Amoed, e por causa disso, os textos que nós estudamos também variam um pouco. Então, a gente dá uma pausa na leitura, geralmente já estamos em Levítico, a gente volta lá para o livro de Êxodo. Então, eu quero, baseado nesta paraxá, eu quero abrir esse estudo com uma história verdadeira. Uma empresa de animação, de anime japonesa, criou, um autor criou personagem, depois esse personagem deu origem a outros personagens, e essa história, ela se desenvolveu muito. Esses personagens existiam em revistas, depois em desenhos animados, depois em longa-metragem, e por muitos anos teve essa série japonesa, muito conhecida até hoje, o pessoal, hoje não está tão comum, mas há uns anos atrás, o pessoal aí, pouco mais novo que eu, deve lembrar do Dragon Ball Z, do Dragon Ball, Z não, Z é uma das... Mas o Dragon Ball é algo muito interessante, muito famoso, no mundo todo. E diz a história que desenvolveu-se tanto o enredo, que parte importante, além dos personagens, é a trilha sonora. Porque se você tem algo épico, visualmente, mas se a trilha sonora não acompanha, quem está assistindo não vai ter a experiência que precisa ter. E quem já viu alguma série dessa aí, algum episódio, sabe que tem muitas lutas, não é isso? Tem muita luta lá dos Sayajins, etc. E aí eles queriam uma música que fosse passar para quem assistisse aquela luta, passar a experiência de como se a pessoa estivesse lá assistindo presencialmente. E contrataram um músico, um autor japonês, que já havia feito outras músicas para essa série, e o nome dele era, é, Norihito Sumitomo. E o Norihito, então, ele entra ali, fica enclausurado, abre a sua alma, porque a inspiração é algo que alimenta a alma, não é o intelecto? O intelecto que vai se adequar para poder produzir aquilo que você gerou na alma. Isso é uma inspiração. E aí ele ficou ali dias e dias inspirado, tentando como é que eu vou passar através da música, a experiência, e deram o título para ele, né? A música tem que chamar A Maior Batalha, The Ultimate Battle, né? A Maior Batalha. Então ele tinha que fazer uma música à altura, vai ser a maior batalha da série, tem que ter uma trilha sonora característica. E ele ficou ali enclausurado muitos dias e tal. E aí, pessoal, eu quero apresentar para vocês o resultado de dias e dias de inspiração, de introspecção, daquela experiência, que aquele autor, a pessoa tem que viver a experiência, né? E depois ele tem que tentar reproduzir aquela experiência para os outros que vão ouvir também. E aí eu quero apresentar o resultado final dessa obra épica, né? Do Sumiton, que é essa aqui, ó. Olha que maravilha. Vocês não estão conseguindo absorver a emoção da trilha? Ah, por que não? Está aqui, ó. É uma partitura. Eu que sou um músico aposentado, né? Mas eu consigo entender ali que é um compasso, né? Mais ritmado. São colches que eu estou vendo ali. Então eu sei que são notas mais ritmadas. Eu estou vendo um ritmo ali também. Estou vendo o tom ali, os bemóis. Sei que a música está em dó menor. Sei que ela foi feita para piano. Sei que eu estou vendo ali uma clave de sol, que é geralmente a mão direita, a melodia. A clave de fá embaixo, que é para o acompanhamento mão esquerda, não é isso? Mas mesmo sabendo disso, mesmo quem sabe ler partitura, batendo o olho, você consegue ter uma ideia. Mesmo se você for até um maestro, você consegue ter uma ideia. Mas você vai ter aquela experiência da última, da maior batalha ultra-instinto. Olha só. Esses japoneses gostam desses títulos assim e tal. Aquilo tudo muito intenso. E o cara escreveu uma música de tamanho e intensidade para acompanhar a luta. Mas se eu mostro só dessa forma, você viu só o roteiro. Você viu só a forma. Você viu só meio que o rito. Mas você vai ter a experiência que o autor precisa que você tenha? Não. Faltou algo. Faltou? Faltou a alma ouvir. A mente compreendeu mais ou menos. Mas a alma não ouviu. Então, quero chamar aqui o meu filho Daniel. Daniel, que ele vai dar uma palhinha e vai tocar isso aqui para você. Para que você tenha uma ideia. Para que você tenha uma ideia. Nós preparamos isso meio de improviso. Mas ele está tranquilo. Ele gosta muito. Ele estuda. Ele é um fã dessa série. Então, essa é uma música que ele gosta muito. Pode tirar aí, Daniel. Isso. Daniel vai mostrar para você. Vê se está certinho. Marcelo, vê se está... Dá uma nota aí primeiro, filho. Vê se está saindo o som. Isso. Então, Daniel. The Ultimate Battle. Mostra para o pessoal o que o sumitomo tinha no coração quando ele escreveu essa peça. Andes buro são caçadas. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Parabéns, muito bom Então, pessoal Volta lá Volta lá para a partitura E agora? Agora você teve a Experiência Que o sumitomo queria que você tivesse Quando ele escreveu essa partitura A partitura é a representação da experiência Mas não é a experiência Se alguém não executar Vai ficar só A mente Não vai entrar Aqui dentro Então, isso Puxa, o Matheus está falando de música, de Dragon Ball O que tem a ver Com a palavra de hoje Volta aqui Em uma partitura As notas e os símbolos Nos mostram todo o potencial Para se ter uma experiência Única da alma Mas por mais detalhada que seja A partitura é apenas uma Mostra incompleta Diga Incompleta Da obra do autor Ela é só a representação Não é a obra em si Se ninguém a executar E colocar em prática as instruções A alma não terá a experiência Que realmente a música representa O autor não terá conseguido Transcender a arte E a experiência terá sido apenas dele Se ninguém chegar Como o Daniel nos ajudou E tocar Aquilo que foi representado aqui Vocês não iam ter a experiência Que precisariam ter E aquela experiência Que quem compôs a música teve Ia ficar só para ele Ele jamais conseguiria o que? Transcender Para outros locais Outros povos Outras culturas Então Esse é o ponto de partida Agora trazendo para o nosso contexto Nesses minutos que nos restam Eu quero chamar sua atenção Para o aspecto que é Importante para nós Meus irmãos Nós celebramos Pessah Agora Essa semana O jantar de Pessah E é um jantar Com muitas tradições Vamos dizer assim Com muitos ritos E o rito é bom O rito é algo Eu vou explicar para você aqui O rito é algo Que é um roteiro Para que você possa ter a Experiência Mas o rito não é a experiência O rito é o roteiro Eu até acho que é uma certa Proteção que a pessoa recebe também Para ter uma experiência divina E voltar para poder contar Porque tem gente que tem experiência divina E fica lá em cima Não consegue voltar Já viu isso? Gente que fica desconecta Gente que tem experiência Com o sobrenatural Mas fica Tão solto Que a pessoa Não consegue voltar Para a realidade A pessoa fica meio aérea Fica meio desconectada Da realidade Então o rito é o que? Aquela forma de proteção Olha só Da mesma forma pessoal Os mandamentos Diga, mandamentos O calendário de Deus As determinações do eterno Os tempos especiais As exigências morais E celebrativas da Torá Tudo isso Constitui o Constitui o Roteiro É o roteiro Para você seguir Para que você possa ter Uma experiência espiritual Que Transcende O intelecto E a razão Esse roteiro Também serve Para te proteger Para que o seu espírito Possa provar De dons espirituais Superiores Sem comprometer A sua alma Os mandamentos O calendário de Deus As restrições As ordens de Deus Constituem o ponto inicial A prática com fé Que trará experiências Com o eterno Mediante a graça dele E o amor dele Em outras palavras É o ponto de partida Foi feito Para reproduzir Uma experiência Que você não teve Que outras pessoas tiveram Mas que você precisa ter E para garantir Que você tenha As mesmas experiências Criou-se o que? O rito O mandamento As prescrições As instruções Mas quem se Quem se incumbe De Buscar a experiência É você Mas não pode ser Uma experiência solta Como eu escrevi aqui É o que? Para proteger O seu espírito Para que o seu espírito Consiga provar De dons espirituais Sem comprometer A sua alma Porque isso ocorre A mente humana É muito sensível Ao sobrenatural Nós não fomos Nós não estamos Adequados ainda A lidar Com o mundo Sobrenatural Então quando a gente Tem essas experiências Com a sobrenatural Se você não tiver Bem embasado Com o pé fixo Aqui Você fica flutuando Não consegue voltar Então esse é o sentido Pessoal Muitas vezes Que a gente fala Das tradições As tradições São boas Mas a tradição Por si própria Não é o que? Por si própria Não te garante Que você vai viver A experiência O que os rabinos Falam em Páscoa? Hoje é o Shabat de Páscoa Os rabinos falam O objetivo da Hagadah O objetivo dos elementos O objetivo das leituras O objetivo das canções É fazer cada judeu Se sentir Como se ele estivesse Saindo do Egito Com o povo É reviver uma experiência E para isso Você tem um roteiro Para isso nós temos a Hagadah Então olha que interessante Tem uma Tem um autor Que eu gosto muito Ele escreveu Uma obra extensa Sobre o Didaqué Não vou falar Não dá tempo De falar aqui Sobre o Didaqué Mas o Didaqué É uma obra Que eu gosto muito Foi descoberta Na década de 30 Do século passado Autoria Possivelmente Pedro É uma instrução Para os gentios Como é que os gentios Deveriam agir Nos seus cultos E reuniões Chama Didaqué E Ele Esse autor Escreveu uma obra Extensiva Sobre o Didaqué E analisando A forma como Pedro instrui Os gentios Ou os apóstolos Instruiam os gentios No Didaqué Esse Aron Milavec Ele escreveu o seguinte A prática correta Levaria A experiência Correta A experiência Correta Levaria A Teologia Correta Essa 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 é a ordem Do servo de Deus Busque A Experiência Mas a experiência Solta Do jeito que você quiser Não Embasada Em uma prática Tem coisa Que você só pode Ter a experiência Se você pratica Não tem como Você ter uma experiência De algo Que você não praticou Que você não se sujeitou Então por exemplo Quando eu vejo Igual eu já tive aulas No seminário Quando eu me formei Em teologia Há muitos anos Lá eu tive aula Sobre O sábado Um doutor Não era judeu Era batista E ele Deu uma aula Pegou um horário inteiro 55 minutos Para falar sobre o sábado Mas eu ali Como judeu crente Eu vendo aquela pessoa Falando do sábado Eu falei Gente Como que essa pessoa Vai falar sobre algo Que ela nunca experimentou Como que ela vai passar A essência de algo Que ela nunca viveu É incompleto A gente busca A prática E a prática Vai nos moldar A prática Vai moldar A nossa alma A prática Vai moldar A nossa mente Para que nós possamos Ter a experiência Não existe experiência Sem prática A prática É o ponto inicial E olha só E depois que você Tem a experiência A sua compreensão É correta Porque é algo Que você viveu Ninguém tira de você Por isso que o autor O Aron falou A prática Correta Aqueles gentios lá Eles tinham normas Eles tinham que dar a bênção Antes dos alimentos Quando eles iam batizar alguém Lá no Didaquê Fala as instruções Para você preparar a pessoa Para o batismo Lá no Didaquê Fala as instruções Para receber um profeta Na sua congregação Camarada Se diz profeta Tem lá As coisas Que você tem que observar Aí ele observou Essas práticas Iam levar Aqueles gentios A experiência Correta E a experiência Correta Com o sobrenatural Com as coisas de Deus Iam dar a eles O que? A teologia Correta Então Às vezes Você fica muito preocupado Em provar A teologia de algo Sendo que o que a pessoa Precisa Não é que você prove Que a sua teologia Está certa E a dela errada Às vezes o que a pessoa Precisa é o que? É a experiência correta Ela não teve experiência Então você vai falar Sobre alguém Você vai falar com alguém Sobre festas bíblicas E você às vezes Fica tentando convencê-la Num aspecto teológico Não, mas olha aqui 1 Coríntios 5, 8 Mas olha aqui Levítico 23 Mas olha aqui os apóstolos Olha aqui isso tudo Gente Não adianta Vai entrar por um ouvido Vai sair por outro Porque Não ouve a experiência Se o sujeito Abrisse o coração Estivesse disposto A participar um dia Fulano Vem participar Do jantar de páscoa Aqui em casa Mas vem com o coração aberto Não vem protestante não Vem com o coração aberto Se a pessoa participa De um jantar de peça Ainda mais uma peça De quem crê em Exu Porque os rabinos Tiraram Moisés Da ragadá Por quê? É um statement É uma afirmação deles Quando eles fizeram a ragadá Lá um pouquinho Depois de Exu O que eles quiseram passar Para o mundo Nós não precisamos De mediador Não tem Moisés Não tem Arão Não tem Jesus Não tem ninguém Nós recebemos direto de Deus Mas a ragadá Mas a ragadá do judeu Que crê em Exu Não A ragadá do judeu Que crê em Exu Tem Moisés Tem Arão E tem Exu Então o sujeito Participa daquela Daquele peça Daquela páscoa Ali com O judeu O discípulo de Exu Que também Não é judeu Gente Aquilo gera Uma experiência Quando ela está lá Comendo a erva amarga Lembra Que você comeu Quarta-feira comigo Aquele gengibre Ardente E aí você lembra Da amargura Da sua vida Quando você não andava Nos caminhos de Deus Você Você prova O carpaz Uma das ervas amargas Com o salsão Você prova ele Na água salgada Não é? Você não molha ele Na água salgada E come Você vai lembrar Das suas lágrimas Quando você era Preso ao pecado Oh meu irmão A memória existe Não é para te deixar Preso ao passado Não É para fazer você Grato pelo presente Por isso que a memória É importante Ah fica lá falando Que era escravo Que era escravo Que chorava Que era amargo Por que a gente faz isso Todo ano? Para você jamais se esquecer De onde você veio Para você jamais se esquecer Do preço que foi pago Para que você estivesse Onde você está hoje Para que você entenda A obra de Exu No seu contexto Total Original E não só uma parte dela Como 90% do mundo Entende A prática correta Leva A Experiência correta A experiência correta Leva A teologia correta Isso é Uma verdade Ajude a pessoa A ter experiência Tem casos Que eu Às vezes a gente coloca Uma foto De uma festa Nossa Eu coloco lá No meu Instagram Aí já vem aqueles Fariseus Da era moderna Que não são judeus não São todos protestantes Aí eles colocam lá Isso é coisa de judeu Não sei o que Da lei Já vai Apontando Mas Aí E eu nunca respondo Por quê? Porque é em vão Não adianta Você ficar Não, mas isso aqui Porque é aqui O argumento A teologia O livro tal Diz tal Os primeiros discípulos Ele não quer saber Nada disso Falta a experiência Então às vezes eu falo Fulano Ano que vem Vai ter Vai ter também De novo Vem participar aqui comigo Você tem que participar Para depois você condenar Porque uma coisa É que você provou Você tentou E não gostou Tá bom Entendo Agora tem que dar Essa chance Tem que tentar Ter a experiência Vamos lá Então pessoal Se você só guardar As prescrições E as tradições Como se você Tivesse no piloto automático Já viu isso? Você entra no piloto automático É o que o piloto faz É decola Pega a altitude de cruzeiro Liga lá O piloto automático Ele vai descansar Vai jantar Vai conversar Tá no piloto automático Se você começa a viver Sua vida de fé Sua vida Como se fosse uma religião No piloto automático Você não vai conseguir Transcender Cadê a transcendência Cadê o ir além Cadê o impactar gerações Futuras Com a mesma experiência Mas experiência Temporal Não precisa ser Ela pode ser Transcendental E no fundo No fundo Olha pra mim aqui No fundo No fundo No fundo O que o ser humano Busca Experiência Porque a experiência Fala ao espírito Experiência Toca na alma Não é só na mente Você vê por isso Que as pessoas Se afundam muito Em drogas Alucinógenas Experiências Com ocultismo Religiões orientais Por quê? O que elas estão buscando? Experiências Isso é inerente Ao ser humano Nós somos criados Com esse imã Com essa atração Ao sobrenatural Porque nós viemos Nós somos seres Espirituais É claro que você tem Atração ao mundo espiritual Você é um ser espiritual Só que você está Dentro do corpo Você está num corpo Que você habita aqui na terra Mas você é um ser espiritual Então você tem Atração natural Ao mundo espiritual Agora se você não tem Um roteiro Se você não tem ali Algo para te guiar Você vai o quê? Você vai se perder O judeu principalmente Tem muito esse sentimento De buscar Transcender Buscar A experiência sobrenatural Muito A quantidade de judeus Que são monges São monges Pais de santo Por que que tem? Mas como Mateus? Por quê? Porque é uma busca Desenfreada Pelo sobrenatural Por experiência Então olha só As tradições Elas são O ponto de partida Não o objetivo final O objetivo final É a experiência Mas para chegar lá Você tem que começar Com a tradição A experiência É o objetivo final E citando Hebreus 11 Sem fé Sem fé É impossível Agradar Ao Eterno Então nós falamos aqui Por exemplo Do jantar de Páscoa Quem esteve lá conosco Na quarta-feira Levante sua mão Se você esteve lá Olha só Poucas pessoas Mas fizemos lá O nosso jantar de Páscoa E eu coloquei lá Sobre a sua mesa Tinha os elementos principais Não tinham? Você viu lá O matzah O pão sem fermento Você viu os cálices Com o fruto da videira Com o vinho Com o suco de uva Você viu ervas amargas Tinha lá um salsão Tinha lá Uma alface romana E tinha lá Um gengibre Você viu Uma pasta doce Não é? Chamada harocet Feita de mel Maçã e banana Parece um barro Tudo aquilo o que? São ritos Uns bíblicos Outros criados posteriormente Mas qual a intenção deles? Guiar você para ar Você abre o olho Parece que você está saindo Saindo do Egito Você olha para trás No jantar Parece que você está vendo Farol e o exército Você olha para frente Aí você vê o mar se abrindo Porque a narrativa Do jantar de peça Ela é um crescendo Ela vai desenvolvendo Até o ápice da cerimônia Que é a travessia O livramento E você vai acompanhando Aquilo ali Então tudo é Tudo é simbolismo Os ritos São muito bonitos Mas eles não são Por si só o fim Eles são o meio Eu peguei essa foto aqui De 2011 Foi uma peça Um jantar de peça Que eles fizeram Lá na Casa Branca Você está vendo ali no meio Do lado esquerdo O Barack Obama O presidente Obama Está ali Com os seus Claro Seus assessores Seus secretários Membros da comunidade judaica E realizando Um ceder Realizando um ceder De peça Com todos os elementos Olha lá Com todos os elementos O problema é o seguinte É até muito famosa Essa ceder Que eles Não sei se a Casa Branca Está fazendo ainda Mas com o Biden Deve estar fazendo também Mas O que me chama a atenção É o seguinte Você está vendo todo mundo Com a ragadá na mão Todo mundo lendo O que eles estão fazendo ali Você está vendo? Olha o Obama Com o dedinho no vinho O que ele está fazendo? Recitando as dez pragas Está colocando no segundo cálice E dando uma gotinha Para cada praga Agora É possível A pessoa Fazer isso tudo Comer erva amarga Comer o sanduíche de matzah Recitar os textos Molhar o dedinho no vinho E pingar no prato dez vezes É possível Ele fazer isso tudo Num piloto automático Ano Após ano Após ano Talvez não seja o contexto Da maioria aqui Mas é um risco Que a gente corre muito em Israel Meus filhos Daniel A primeira vez Desde Nem um ano ele tinha Ele já participava do ceder Ele já estava junto Que ele participou Cantando As quatro perguntas Ele tinha um ano Quase dois anos Ele não tinha dois anos Ele cantou Depois o Benjamim Quando aprendeu a falar Então eles participam disso Desde dois, três anos de idade É muito fácil o que? Cair no Na rotina Na rotina Ah não, é o peça Então eu vi um testemunho de um rabino Anteontem falando exatamente isso Eu fui criado num lar religioso Minha mãe levava muito a sério as festas Preparava o peça com todo o exímio Mas pra mim faltava algo Ele dizia Faltava vida naquilo ali Era todo ano Lendo os mesmos textos Lendo as mesmas orações Cantando as mesmas coisas Não tinha nada Que imputasse nele Naquele jovem Ele relata que ele tinha Antes de fazer o bar mitzvah dele Ele buscava meaning Ele buscava significado naquilo Ele não achava Mas como ele não achava? Se ele lia as orações Se ele fazia as prescrições Se ele comia o pão sem fermento Se ele comia a erva amarga Ele fazia isso tudo E não achava nessas coisas Significado Por quê? Porque faltava a preocupação De quem dirige De quem instrui De passar Não só o roteiro Mas a experiência Nós estamos fazendo isso aqui Pra que você Possa se imaginar Pra que você possa se enxergar Em tal e tal e tal situação Porque senão, meu irmão Fica no automático Inclusive você Que foi aproximado a Israel Não é judeu Mas através De um ministério judaico Comeceano Que veio a conhecer As festas do Eterno E já é a quinta, sexta, sétima vez Que você celebra a Páscoa Cuidado pra você não cair Nesse piloto automático aí Porque o rito Rito sem experiência é morto Quer saber? Vou falar Posso falar? Rito sem experiência Vira religião E religião te afasta de Deus Rito sem experiência Verdadeira Vira religião E religião É a maior Inimiga Da fé Ah, então você vai banir Os ritos? Não Não é isso O objetivo É dar a eles Significado É quando nós cantamos Aqui hoje Micamorra Baelim Madonai Eu me vi lá As margens do mar Não foi nessa ocasião Que Moisés cantou Com o povo Quem é como tu Senhor Entre os poderosos Entre os deuses Opera maravilhas Né? Hoje quando a gente Estava cantando aqui Na Midá Eu me imaginei Lá no Pessa Puxa vida Imagina só Acabado de atravessar Pés enxutos E aí o povo Começa a cantar Micamorra Baelim Madonai Micamorra Nedar Ba Kodesh Então Se não vira só Fica só Liturgia Se não vira só liturgia Aí vira religião Aí você vem aqui Escuta a Torá Usa o seu talite Tal Cumpre Vai pra casa Não tem experiência Não tem mudança Não tem Busca Não tem Tá no piloto automático Gente Isso pode acontecer Com todos nós E por isso Eu encerro dizendo o seguinte Páscoa É a festa da Libertação Diga Libertação É a festa da redenção É a festa da liberdade E É a festa da Ressurrei E o Mateus Está adotando aí O conceito cristão Da Páscoa Não, não Meu irmão Séculos antes De eles criarem Esse simbolismo Para Páscoa Verdadeira Os rabinos já Captaram Que Páscoa Fala de algo Que transcende Páscoa Não é só uma coisa Que aconteceu 3.500 anos Atrasão Páscoa É uma coisa Que reverbera Até hoje Páscoa É uma coisa Que aponta Para os dias Que estão por vir Tanto é Que a raftará Que se estuda Hoje No sábado De peça Qual profeta Que a gente estuda Hoje No mundo Todo Ao redor Do mundo Qual profeta Qual capítulo Qual profeta Está sendo estudado Hoje No dia de Pásco Na semana de Pásco Ezequiel 37 O vale dos ossos secos Onde o eterno Ressuscita O seu povo E o que aconteceu Lá na saída do Egito Não eram escravos Desacreditados Desiludidos Que foram o que? Trazidos da morte Para a vida É uma alusão A ressurreição Então os rabinos Já entenderam E não foi à toa Que Exua Que Deus escolheu Para Exu O que? O dia de Páscoa O de Páscoa Para a sua Morte E o dia de Bicurim De Primícias Para a sua Ressurreição Caiu exatamente Em Primícias Quando começava Primícias Tudo tem um significado Então olha só Páscoa É a festa Da libertação Da liberdade Da redenção E da Ressurreição O recontar Dos relatos Bíblicos Tem o objetivo De preparar O nosso espírito Para alcançar A experiência Que o povo de Israel Teve Há 3.500 anos Mais do que isso A tradição De Páscoa Representa Um ensaio Da grande Redenção Que está por vir Quando o nosso Libertador Virá trazendo Vida Dentre os mortos Juízo Sobre os Deuses Desse mundo E estabelecendo O seu Reino Isso é o Péssaro Péssaro É futuro Eu aguardo Essa libertação De novo Eu aguardo O juízo Sobre os Deuses Desse mundo Eu aguardo O adversário Sendo jogado No mar Eu aguardo Então Péssaro Nos aponta Para o que Está por vir Para o Reino Do eterno Da forma Que Tanto é Que Se você Ler Apocalipse Páscoa Está em Apocalipse Do primeiro Ao último Capítulo A linguagem É a mesma A linguagem Dos evangelhos É Páscoa Como é que Você não vê Ah Mas aí tem que Conhecer a Páscoa Se a Páscoa Você conhece Esse lero Lero De coelhinho De chocolate Aí você Vai passar Voando Voando Sobre Os elementos Importantes Ali que você Não percebe Porque você Está alheio Nos dias De Yeshua Teve um decreto De Herodes Para poder matar Todo o menino Judeu Nos dias De Moisés A mesma coisa Yeshua Teve que ir Para o Egito Para escapar Da morte O povo de Israel Também Estava no Egito Yeshua Passa 40 dias Um deserto Em preparação O povo de Israel Passa 40 anos Em preparação No dia do Pessa Deus manda Separar um cordeiro E aquele cordeiro O sangue Seria colocado Nos umbrais Da porta E Deus Deu a ordem Para o destruidor Satã É ele mesmo Deus deu a ordem Para ele Passa e ceifa A vida De todo Todo primogênito Mas ele mesmo Falou Mas Nas casas Onde O sangue Do cordeiro Remissou Então esse cordeiro Aí Remiu Um cordeiro Que remiu Um sacrifício Que remiu Quando O destruidor Passasse em frente Uma casa Com sangue O que que ia acontecer? O original hebraico Diz o próprio Deus Ia ficar na porta Ia falar aqui não Passa direto O verbo passar Em hebraico Vem de uma raiz antiga Que significa Permanecer Fazer guarda Então tem uma Vertente nova De teólogos judeus Que estão redescobrindo Esse verbo O passar Ele tem Esse sentido De permanecer Firme Imóvel Então quando Deus fala E passarei Não é passar Passar que você está vendo aqui Você passa por cima Não O passar ali É fazer guarda E quando É isso O cordeiro O sacrifício De Isaías 53 Como cordeiro Como cordeiro Como cordeiro Mudo Esse espia Pecado Carrega a sua iniquidade Para que você tenha paz Então João Identificou os dois Na figura de Exua É o cordeiro do Pessa E é o cordeiro Do êxodo de Isaías Lá em Isaías 53 É fantástico Tudo tem a ver com Páscoa Tudo tem a ver Morreu no dia de Páscoa Ressuscitou no primeiro dia De primícias Aí você continua Aí tem Apocalipse Apocalipse é a mesma coisa As taças da ira As pragas do Egito Refletindo as pragas do Apocalipse O inimigo sendo jogado No mar de fogo Enxofre Igual o faraó Foi tragado lá pelo mar Entendeu? Depois o povo vai cantar o que? A canção de Moisés Apocalipse O povo cantando A canção de Moisés Que é uma canção do Êxodo Mas se você tem essa Pobreza mental Espiritual Isso é coisa de judeu Aí você vai ficar Se satisfazendo com as migalhas A migalha é bom? É Tem gente que adora migalha Vive só de migalha Agora Eu não nasci pra viver de migalha E nem você Então nós temos que buscar O contexto Completo E aí pra gente encerrar O Pessa Foi a festa escolhida por Deus Como pano de fundo Pro ministério de Exua E quando celebramos Essa data especial Como servos de Exua Nos lembramos de tudo Que o seu sacrifício Alcançou por nós O que o sacrifício de Exua Alcançou por você? Contextualizado na Páscoa Salvação Reconciliação Promessa de vida eterna E ressurreição Cura Libertação E Liberdade São as promessas Que Deus deu E quando você celebra Pessa No contexto original Como discípulo de Exua Você chama a existência Todas essas coisas Você relembra disso tudo Mas cuidado Para não entrar no piloto automático Por quê? Porque saber que Exua Representa o Cordeiro Que nos dá a redenção Não faz do Pessa Uma celebração completa Não é só você saber Que Exua é o Cordeiro de Páscoa Apenas preparar Um jantar especial E recitar toda a ragadá Juntamente com a sua família Não garante Que a experiência do Pessa Será revivida Na sua casa Estes são recursos Que usamos Para ir além Para alcançarmos os céus E voltarmos Para contar A experiência O mais importante É voltar Ficar doido Com o sobrenatural Qualquer pessoa fica Voltar E contar a experiência É outros 500 Por isso que existe O que é a tradição Ela vai te guiar De forma segura São recursos Que o Eterno nos deu Para que você alcance Esses valores Mais sublimes E volte E conte E cresça E repasse Essa experiência Para os outros O que? Ajudando-os A experiência individual Mas você ajuda O outro a ter Por isso que o Pessa Olha aqui Olha para mim Para a gente encerrar O Pessa Assim como a ceia É coisa Para os de dentro Está me ouvindo? É coisa Para os de dentro Não é Para os de fora Pessa E ceia É coisa Para os de dentro Por quê? Porque são cerimônias Que induzem Que você tem que ter Quando você celebra Uma Experiência Então Pessa Não pode ter gente estranha Nem a ceia Ah, mas eu queria Chamar aqui Um As pessoas Que nunca Celebraram o Pessa Para vir na minha casa Então você explica Bem explicado antes O sujeito não chegar lá Aquela cara de Tacho Transbordando De tédio Você lendo a ragadá Ele assim Um sujeito desse Perturba a cerimônia E impede outros De terem a experiência Que precisam ter Então não faça isso Prepare a pessoa Sabe o que muitos fazem Na comunidade judaica? Quando querem celebrar Pessoas de fora Faz um dia antes Eles fazem um cedo De pêssas Um dia antes Convida todo mundo Tem que convidar Ensina E no dia mesmo Faz só com a família Pense nisso Vai convidar alguém? Pode convidar Mas explique Prepara a pessoa Não deixe a pessoa Chegar lá Como se estivesse Prepara a pessoa A pessoa tem que vir Na expectativa Aí Ela vai ter a experiência Que ela precisa Então vamos lá Para a gente Agora sim É necessário viver A realidade Que o Messias nos apresentou A vitória A esperança A intimidade com Deus Que ele nos proporcionou E o perdão Das nossas faltas Que ele Conquistou Então você tem que reviver Todos os atributos Do Messias Quando você Estiver Celebrando O seu peça Porque Yeshua Mesmo falou Discutindo com alguns Amigos Fariseus E deviam ser amigos Às vezes a gente É mais rígido Com quem está próximo A roupa suja Você geralmente leva em casa Então quando você está Dentre os seus Você solta mais a língua É ou não é? Yeshua Fazer isso com os fariseus Por quê? Porque ele era fariseu E não fui eu Que estou dizendo Foi João Que disse isso Quando foram perguntar Para João Você está batizando A autoridade de quem? Quem é você? Quem você disse Que você é? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é um dos profetas? O que João falou? Não, eu não sou Mas do meio de vós Sairá aquele Que eu não sou Digo de desatarsão Do meio de vós quem? Quem é que tinha vindo Consultar João? Fariseus Do meio de vós Sairá aquele Que eu estou preparando Um caminho para ele Então Yeshua Tinha uma certa liberdade De pegar E ele Diz lá em João capítulo 8 O quê? E se pôs O filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Nós somos filhos de Hebreus Nunca fomos escravos Quem peca É escravo do pecado Então vocês estão sendo escravizados Mas se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Isso é peça Isso é peça Isso faz parte Da experiência de peça É a obra de Yeshua A gente lê Isaías 53 Tem que ler Peça Na Hagadá messiânica Tem que ter o Isaías 53 Tem que ler É muito profundo É muito profundo pessoal E Assim como O Deus de Israel Protegeu Aí que vem essa teoria Que eu estou trazendo para vocês Que o verbo passar Claro gente Isso aí é uma teoria Mas há autores que dizem Que passar Não é Passar Passar em hebraico Passar Não é só Atravessar Em uma vertente Dos Targumim Em aramaico É guarda Fazer guarda Então Assim como Deus Protegeu Os lares Dos seus filhos E não deixou Que o destruidor Viesse a executar Juízo Mediante o sangue Do cordeiro Nós vamos Clamar Ao eterno Para que proteja Os nossos lares Mediante a graça Do sangue Do seu ungido Que deve ser passado O que? Nas portas Das nossas almas Esse negócio Esse verbo Eu encerro com isso Esse verbo passar Você lê como guardar É tão interessante Se você lê Abre aí sua Bíblia Êxodo 12 Vamos trocar O verbo Passar Você vai trocar Por guardar Olha como é que a coisa Faz muito mais sentido Êxodo 12 Verso 13 O sangue Vos será Por sinal Nas casas Em que estiverdes Quando eu Viro o sangue Guardarei-vos E não haverá Entre vós Praga Vou guardá-los Verso 23 Porque o Senhor Passará Para ferir os egípcios Os egípcios Quando vir, porém, o sangue Navega da porta Em ambas as ombreiras Fará guarda O eterno Àquela porta E não permitirá Ao destruidor Que entre em vossas casas Para vos Ferir O Páscoa Lembra também Da proteção Que você tem que ter Da proteção De Deus Mediante o sangue Do cordeiro Protegendo o seu lar Protegendo a sua casa Protegendo as portas A sua alma Isso é muito importante E a época Para isso É agora Quanto maior O mundo está iníquo O que você acha? Quanto maior A iniquidade Maior o juízo Você concorda? É proporcional É direto Mas Quanto maior o juízo Mais valiosa Importante Se torna a Graça Conquistada Por Yeshua Onde abunda o pecado O que? Super abunda a graça Aí que você vai entender Muito mais a graça No ambiente de pecado Então É uma época boa Para você apregoar Os caminhos de Deus Para você não se calar Fale mesmo A minha Páscoa É Yeshua E é por isso Que eu faço o jantar Conforme a Bíblia prescreve Porque ele é o meu Cordeiro de Páscoa Ele me resgatou Do Egito Ele me leva A terra que manda leite e mel Ele é o sangue Que protege O meu lar Por isso Que eu faço o jantar E como erva amarga E como pão sem fermento Ele Passar Ele guarda Ele protege As nossas vidas Toda vez que ele vê o que? O sangue Do seu filho Em nós Feliz Festa De Páscoa Amém Se você gostou E foi abençoado Com esse estudo Inscreva-se Em nosso canal do Youtube Considere também Ser um mantenedor Do trabalho do Ensinando de Sião No Brasil Israel E no mundo Doações e contribuições Podem ser feitas Através do link Na descrição Desse vídeo Um grande abraço E xalão xalão Amém 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 Amém